O teu voto custa caro, vê se apura o teu faro Depois já não tem reparo, ele não Seu caráter é tão raro, tão estúpido e precário Não tem o menor preparo, ele não Sua fúria é um descaro, eu sou contra e deixo claro Preconceito ou não amparo, ele não É preciso união e consciência na ação Nessa eleição escolha a nós e a ele não Ele não, 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 ele não Ele nunca